Música 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 José Vieira da Silva, que é pai do nosso querido ex-secretário de saúde Torcápio Vieira Jorge Antônio Costa Lima Também fez parte de todo o processo de emancipação política do nosso município e Francisco das Chagas de Alexandre Chicó Vamos conhecer um pouco dessa história de emancipação do município de Maracanau Os emancipações maracanauenses responsáveis pelo processo de emancipação política da nossa cidade O monumento homenageia 48 personalidades com base no livro de história de Maracanau Os emancipadores do escritor e historiador do nosso município Alain Kardec Santana Marini As primeiras tentativas de emancipação de Maracanau começaram em 1953 Com os tenentes Mário de Paula Lima e Raimundo de Paula Lima Uma segunda tentativa de emancipação ocorreu em 1962 Tendo à frente o padre José Holanda do Vale, que também não durou Pois em 1964 foram extintos todos os municípios criados em 1962 Mais uma tentativa por estado de emancipação Teve à frente o então vice-prefeito de Maranguape, Almir Dutra A quarta tentativa de emancipação foi em 1981 O movimento de integração e desenvolvimento de Maracanau, o Midema Fundado por jovens lideranças do distrito Participaram ainda dois outros movimentos A frente de apoio à emancipação de Maracanau O FAPEMA e o CODIM Maracanau foi finalmente emancipado em 6 de março de 1983 E em 4 de julho de 1983 foi assinada a Lei Estadual De número 10.811 Que legalmente reconhecia Maracanau como município cearense Boa tarde a todos É uma honra e uma satisfação Representar todo o nosso trabalho Tudo que foi realizado por nós para essa conquista O prefeito tem outros compromissos Eu já fui lido a história Eu vou apenas me ater A dizer Que tem algumas peculiaridades Que o meu amigo Raimundo Travasso muitas vezes me cobre Que era o início através da Associação Atlântica Mimbos Que era um grupo de jovens Que se reuniam aos sábados para jogar futebol E quando terminava Vinha ali para a padaria do Armando Onde hoje é o seu Antônio Tomar uma cervejinha Porque naquela época em 81 Tinha essas churrascarias com o Antônio E a gente ia perturbar o Armando Tomando cervejinha com um tiragosto de pão E às vezes mandava ele assar um frango Lá no forno da padaria Com um tiragosto E um dia Nessa nossa brincadeira Se discutiu o seguinte Por que a gente não faz uma coisa mais séria? Já tinha o Paulo que era vereador Em Maraguá representando o distrito Tinha o Almi Que foi vice-prefeito Que era um político nato E aí por que a gente não faz algo mais sério? Aí se discutiu Vamos reiniciar a campanha de emancipação Do distrito de Maracanã E aí ali naquela esquina Surgiu a ideia De se começar o movimento Tivemos as primeiras reuniões Colhemos 543 assinaturas Se a memória ainda está boa Viu? E demos a entrada do processo Na Assembleia Mas como jovens A gente era meio atrevido E impetuoso Nós nem nos preocupamos E ia conversar com as lideranças Mais antigas do município E começamos o trabalho Das lideranças Das lideranças mais antigas E unimos os grupos políticos do Vigílio Que na época Os três coronéis Unimos os grupos políticos do Vigílio Do Radalto E do César Carlos E com essa unidade Porque a divisão do Midema Não criou uma divisão Não está parecendo Descustadinha uma Mas não criou uma divisão Criou O Nil foi mais Porque O Almir criou o Vapema O Pernambucano criou o Codim E como o Codim tinha Césista E o Vapema tinha Dautista O Pau era ligado ao Vigílio Aí com os três grupos representados A gente conseguiu Que todo mundo trabalhasse Não era mais Só de um O mérito da emancipação E com essa unidade toda Bancada Financeiramente Pelo Manuel Alexandre E pelo meu amigo Vianinha Que foi um baluarte Nesse processo De recursos De financiamento Para a gente conseguir E o país do Paulo Que na época era o maior Comerciante do distrito E com esse trabalho E a articulação política Que o Viana tinha A nível estadual A gente conseguiu ampliar Esse movimento E tem só um fato Vem Roberto Sei que você tem um outro evento Que eu vou apontar Que eu acho interessante Quando nós perdemos O primeiro plebiscito O grupo foi ao Vigílio E se comprometeu A voltar em 82 No candidato dele De Marangó Que era o Pedro Câmara Para ele nos apoiar Aí todo mundo votou no Pedro O Pedro ganhou E aí Aí ele apoiou o segundo plebiscito Para a gente conseguir isso O Vigílio disse Vamos lá no Aquiles Aí eu não esqueço O Aquiles era o presidente da Assembleia Legislativa Nós fomos no Aquiles Quando nós chegamos lá Ele estava de pijama Aquela chinela do interior Chinelão de couro Sentou numa cadeira de balanço Sentou numa cadeira de balanço Putou o pé assim Igual o Pantaleão Quem já assistiu o Chicanismo Naquela época Na cadeira Se balançando Pode falar meus filhos Aí nós falamos Coronel Vigílio pedindo Eu tenho que atender Vamos desengavetar o plebiscito Aí desengavetou Marcou o segundo E a gente ganhou E graças a esse trabalho todo Hoje eu recebi uma crítica Não sei de quem Mas o Luiz Lush O maior blogueiro do município Trouxe pra mim E me mostrou hoje E eu quero só fazer um adendo a isso O Luiz Lush me trouxe uma crítica É, foi um movimento tal, tal, tal Mas machista Porque não exalta o trabalho das mulheres da época Certo? Aí eu perguntei ao Luiz Luiz, como é que você acha Que era a vida das mulheres em 1981 Na política Não tinha mulher fazendo política Não tinha Era outra realidade Olha Sem ofender As mulheres que foram eleitas Na primeira eleição de Maracanãú Eu ser historiador é ruim Porque às vezes eu tenho que ofender As pessoas pensam que eu estou ofendendo Mas é verdade Aí eu se Foi eleita Porque tinha um pernambucano por trás A dona do Sineg Foi eleita Porque o Zé Maria Bicora era vereador E elegeu ela A dona Garcia foi eleita Porque o senhor Luiz Camus Era vereador e elegeu ela Nenhuma das três tinha trabalho político Quem tinha eram os maridos Era outra realidade Completamente diferente Tinha poucas mulheres participando Do processo de emancipação Quem souber Um trabalho direto Efetivo Eu não sei Tanto que no Midema No Fapeno e no Codinho Tinha poucas mulheres participando Na mesa da época Não me deixa mentir Era pouca participação feminina Olha aí ó Quem elegeu o Capitão Foi o Margaré Hoje é o contrário Hoje é o contrário Hoje aí tem que saudar né Roberto Então não é Não é que eu não tenha querido Dar o respaldo Das mulheres É porque realmente Naquela época Era outra realidade Mas É Eu fiquei muito feliz Com o evento E aí eu quero encerrar Fazendo Também outra verdade A preocupação Do prefeito Roberto Pessoa Com a história de Maracanau É imensa Sabe Se Por algum motivo Eu tiver Algum Problema com ele Eu relevo Só por causa Dessa preocupação Que ele tem Com a história Do município de Maracanau Que ele me cobra Vai pra cima Tem Faz questão Que os eventos Tenham A história de Maracanau Tenham Compromisso Com a história Isso é muito legal É muito interessante É Porque um povo Que não preserva Sua história Um povo Que não respeita Os homens Que fizeram Sua história É um povo Que não tem futuro Que não vai construir Nada bom Um povo Que preserva a história Que respeita Seus Homens Que fizeram Aquela história É um povo Que tem memória É um povo Que preserva A sua raiz Então é isso Eu adoro ser chamado De bairrista Eu amo Maracanau E tenho o maior carinho Por ele E agradeço Aqui A oportunidade Que eu tive De Com 22 anos Ser convidado Pelos mais veteranos Do grupo Eu era o único De oposição Na época Eu era universitário Do MDB Mas fui lá Foi uma unidade E eu pude estar aqui hoje Fazendo Tenho certeza De uma coisa Que eu sempre sonhei Eu sempre quis ser imortal E você será imortal Se você escrever um livro Se você construir Alguma coisa Na terra Onde você vive e ama Então eu me considero Hoje que serei imortal Muito obrigado Isso no Garcia E eu quero contar Um pouquinho De história aqui No terceiro Para no círculo Me ajuda aqui No quarto No terceiro O que deu certo O que deu segundo Segundo Estava na minha casa Na Mucunã Eu morava Nessa época Chegou lá O Antônio Gonçalves Teu avô Luizinho Girão E Quatro pessoas Me pediu Para me ajudar Financeiramente Para o Pai BC Tem uma história Para contar O que pifou O pessoal de Maraguá Financiou O ônibus Aqui Para o pessoal daqui Ir para piquenique Nas praias Para não dar coro Foi verdade Paulo Jean Você pode desligar História História é história Estava no mente Agora Tem historiador Que é tendencioso Aí Aí Luizinho Girão Eu tô em Gonçalves E eu E mais outros Porque eu não me engano Meu nome Conseguimos fazer o trabalho Para o pessoal Não sair daqui Tiremos Um ganho de carros Tanto como também Aqui não se falou Se Zé Mário Barbosa De Maraguá De Maraguá Que foi o amigo Do Adalto Quem era governador Na época Era Adalto Bezerra Mas Adalto Não, era vice governador Que era o Zagamota Como o Adalto Bezerra Era amigo Do Zé Mário E o Zé Mário Trabalhou Para a emancipação Aí O vigílio Foi muito homem Tirou licença Não O Zagamota Foi muito homem Tirou licença E assumiu O Adalto Bezerra Não é isso? Para poder Operar já A Maraguá Para o seu Corregionário Amigo Zé Mário Barbosa Meu amigo De saudosa memória Aí O Adalto Foi que sancionou A lei De Maracanau Então eu queria dizer Da minha ligação Profunda Como empresário Como Filho da Da Taquara Que Taquara Vizinha De Maracanau Ali Na fronteira E Meu avô Da Oca Minha avó Júlia Tinha ligação Muito forte Com o Maraguá Então Eu Fui Empresário Fiquei mais galinha Lá O nome da minha empresa Ela está Abre-se Pentafica Maraguá Entendeu? Eu era muito ligado A Maraguá Eu não tinha ligação Muito com o Maracanau De estrito Porque No cargo dali Deu para o Banco Brasil Do Maraguá Ficava Lando no posto Do Cérico Carrocante Para poder Ficar ali Batendo papo E tratar O meu negócio Do Banco Brasil Então a minha ligação Era muito com o Maraguá E pouco com o Maracanau A prova é Que quando eu fui Detalista da primeira vez Eu tive 3 mil votos em Maraguá E 2 mil votos aqui em Maracanau É vazado isso É história também Da minha vivência Então Outro episódio aqui Vem cá Vem cá Tudo que nós fazemos político Foi de boa fé Eu consegui Emancipar Pai Pai E outro Do palco Do palco Do planário Para não voltar Plenário Eu dei vista Até pela extensão Territorial O município Era 8.017 hectares É porque Pai do salário Que acontecia Se fosse o municipário Levava um plano de baracarão É mas não Não deixe Pai do salário Porque o distrito industrial Era em Pai do salário Ok Aí ICMS ICMS Todo dia Então Mas eu consegui aprovar Aí eu nomeei O Cássaro governador Não gostava de mim E não prosperou Mas isso eu estou contando Porque O maior tem que saber O maior tem que saber Tu nem sabia Eu já tenho que saber Raimundi Raimundi O que eu sabia Que depois O Raimundi Ferrou um projeto de lei Incentivado Não O Raimundi foi contra Não Eu ia ter feito um projeto de lei Lutando de limite De Pai do salário Da pista Da pista Aí salvou O despido pra nós Foi Foi Exatamente Da pista pra cá Da pista pra lá Pai do salário Só pegava a carne de osso Pai do salário A carne de osso Mas isso tudo tem que ser contado Nós estamos aqui A nossa história é pequena Mas é curta Mas é muito rica E foi feita Foi feita comigo E com o Alain Que eu era adversário O Júlio Eu queria Que foi Ele assinava Do lado Ou assinava Do outro Tem uma história É a história curta Mas muito bonita Então Maracanã Hoje pessoal Com 40 anos De emancipação É a segunda Economia Do Estado do Ceará Só que não existe Isso 40 anos Aliás Há 10 anos atrás Que nós rastros A se poder Com isso Com 30 anos Nós já era A segunda Economia Estadística Estadística Com o político Todo mundo Esse é o defeito Mas ele foi O único estadista Que o Ceará Tem Que ele pensava Como está Então meus amigos Hoje eu sou prefeito Filho foi prefeito Vianinha foi prefeito Estamos aqui Para comemorar E com uma história E agradecer Esses heróis Heroínas Que fizeram A emancipação Do Maracanãú Aqui vivos Presentes Celebrando os 40 anos Do município de Maracanãú Vamos lá Os emancipadores Aqui presentes Primeira placa Dos 40 anos É isso 40 anos Do município de Maracanãú Nossa Primeira dama Dama Zé Pessoa Também aqui presente A primeira placa Seja encerrada São dos 40 anos Do município de Maracanãú Maracanãú Onde tiver o que É só dar o sinal Toma aqui Os emancipadores Aqui Os emancipadores Cadê o Jorge Também Com o emancipador O Alexandre Está aqui Pronto Pode aproximar aí Cada um Primeira placa Dos 40 anos Do município de Maracanãú Vamos lá Onde tiver o que É só dar o sinal Ok Vamos lá Três mais um Três Nove Pão Inaugurou Para aplaudir Placa de encerramento Que faz alusar Os 40 anos Do município de Maracanãú Nossa deputada Fernanda Pessoa Deputada federal Filipe Camusso Estadual Perfeito Roberto Pessoa Do município de Maracanãú Vamos lá Vamos lá Pelo aí Pelo aí Deixa a câmera Vamos lá Nosso Fátima Dutra Apresentado aqui Memória O primeiro profeta De Maracanãú De Dutra Contando mais alguém Pode mais Pode mais Todos Ok Três Três Dois Um E não Doado Mano Neto Pode acondir A cidade Aos nossos Amacipadores Fátima Dutra De Maracanãú De Maracanãú De Maracanãú De Maracanãú